Quero um amor maior Um amor maior que eu Ai, meu Deus! Para! Já falei que você está... Ai! Que larga, tio! Para! Tio, meu Deus do céu! Tio, para! Tio, eu já falei que eu não quero mais de nada com você! Chega, acabou! Você não percebeu, não? Amor de prima é para sempre, Luciana! Não acaba nunca! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Que cheio de missa! Infeliz! Que feliz é você? Infeliz, despeitada e invejosa, tá? Me fez acreditar que não gostava mais dele, que tava em outra que era uma mulher de classe e agora tá aí se mordendo de ódio da minha felicidade! Que felicidade? Quem disse que você é feliz? Eu disse! E eu sou muito feliz, Luciana! Olha bem pra mim! Porque aqui dentro tem um filho que ele me deu! Que ele te deu? Que você arrancou dele! Que todo mundo sabe que essa gravidez foi uma armadilha! Ele não queria! Queria sim! Pediu pra você tirar! Isso é um absurdo! Pediu sim! Que eu sei! Que ele me falou! Mentirosa! Sua caninha! Verdade! Você tá com ódio porque ele nunca quis engravidar você! Tá legal? Ele é o que não quis! Ele é o que não quis! Porque ele sempre soube que esse namorinho de vocês era fogo de palha! Tá legal? Coisa de primo que tem em toda a família! Mas amor de primos não acaba nunca! Ele me ensinou isso! E durante essa porcaria de namoro que vocês tiveram quando brigavam, Adivinha pro colo de quem que ele corria, hein? Pro colo da mamãe aqui! Desgraçada! Eu vou matar você! Eu vou fazer você engolir do que você tá falando! Você não se vai perder! Estamos no primeiro tempo, queridinha! Primeiros três minutos de partida! Ainda tem muito jogo pela frente! E sempre pode ter uma prorrogação! Ah! Isso é uma ameaça? Uma constatação! E pra provar que não sou despreitada nem invejosa, que eu não guardo o rancor de você, eu posso ter ele ensinando as coisas! Ah! Ah! Guarda o lado esquerdo da cama pra ele! É o que ele gosta de dormir! Eu vou matar você! Sua maldita! Sua cretina! E depois de uma boa noite de amor, que eu nem sei se você vai ter, vai pra cozinha, conhece? Vai! Silva prende umas fatias de salmão marinara com um copo de vinho branco! Ele adora! Que desgraçada! Sua... Ah! Ah! Eu vou matar você! Sua... Ai! 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 Eu vou matar você! Echá, cê tá me ouvindo direito? Tô falando baixo porque ela tá aqui por perto! Não, tô te ouvindo muito bem! Onde é que você está? Na piscina do hotel. É um paraíso, pai, um verdadeiro paraíso Cada gatinha não dá nem pra acreditar O que não dá pra acreditar é você falando em gatinhas em plena lua de mel Sem lua de mel, mas não cego, né, pai? Nem que eu não quisesse, não tem como não olhar Eles passam na cara da gente, é impossível, é um olhar, impossível Diogo, olha pra sua jovem esposa Ela está grávida, o que significa que ela está mais delicada, mais sensível Precisando de mais carinho, de mais amor Eu não acredito que ele já está aprontando por lá Eu sei muito bem disso, pai, a Marina está ótima, a gente está super bem, o maior amor, tá? Agora, olhar não é pecado, né? Ó, mais tarde eu ligo pra ver se eu consigo falar com a mamãe, tá? Vou desligar então, um beijo? Não, 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 espero que a sua irmã quer falar com você Um beijo Dê um beijo na Marina também E cuide-se E aí, maninho, como é que está essa cidade maravilhosa? Vida da minha vida, nem te conto, meu amor, carnaval bombando Tô até combinando com a Marininha da gente voltar aqui em março Próxima vez eu vou, nem se for como bagagem E aí, quando é que vocês voltam? Ah, final de semana só, quer alguma coisa daqui? Ah, eu quero, um baiano Diz pra eles ligarem pra mãe dela, senão a Silvia vai ficar morrendo de ciúme Papai tá falando pra vocês ligarem pra Silvia Ah, tá, pode deixar Tá, quem sabe no carnaval a gente não aparece por aí Ó, e avisa pra Marina que eu já comprei um par de sapatinhos pro bebê Vermelhinhos, viu? Pra ele ter bastante saúde Tá, tá bom, eu falo E diz também que eu... Pai, ele desligou na minha cara Meu pai te mandou um beijo e minha irmã comprou um par de sapatinho vermelho pro bebê Diogo, segura a sua onda O que que eu fiz? O que que você fez? Eu sou sua mulher, tô grávida aqui no meio da Bahia O hotel inteiro sabe que você tá aqui comigo e que nós estamos em Lua de Mel Você faz o quê? O quê? Fica zarando gatinha na piscina Fica zarando, Marina Só tô olhando, meu amor Olhar é humano Errar é humano Também, também E cara, você pensa que eu também não vejo você olhando pra todo cara bonito que passa? Que absurdo, Diogo Olha assim, eles também olham pra você Com toda razão, né? Espetáculo desse, só se você cego, meu amor É normal, Marininha A gente tá vivo, tá? Viver é isso Olhar, ouvir, tocar Filosofar Tô filosofando muito Vou ter uma surpresinha pra você Que surpresa Nova versão do Beijo Submarino Vem, vem De jeito nenhum Mas que Beijo Submarino? Você tá cansado de saber que eu não posso ficar por aí mergulhando, Di? Não precisa mergulhar, Mar Olha aqui, você tem que ter mais cuidado comigo, sabia? Eu tô grávida Eu posso perder esse bebê e ter o pânico dessa ideia Ah, Mariana Você tá rindo na minha cara? Não tô rindo de você Eu acho lindo essa preocupação que você tem Só tem um mês de gravidez, Mariana Imagina quando tiver oito Você tá tirando sarro na minha cara Eu tô tirando sarro Vou ser sério Eu admiro isso Sabe qual é o nome disso? Vocação materna Isso é lindo Isso me deixa mais apaixonado Eu preciso tomar conta desse bebê desde o comecinho Você sabe o quanto é o sonho com essa criança Que vai ser um meninão assim, lindo e forte Que nem você É, e aí a gente vai dar o seu nome pra ele Como assim é o nome? É, Diogo Júnior Júnior, ninguém merece Júnior, Júnior Eu já vejo a mãozinha, o pezinho, o oninho rasgado assim Que nem o seu, amor Eu vejo essa criança na minha frente Agora nesse caso, o melhor é você ir pro hospital E fazer uma ultrassonografia Não encosta em mim Menina, faz o que a Luciana diz, ela é médica Mas uma residente não deve entender nada de gravidez Deixa de ser ignorante Se você não fizer uma ultrassonografia, não vai saber o que tá acontecendo Além do mais, pelo fato desse sangramento, tá se repetindo Tem todo jeito de ser uma ameaça de abortamento Mas tudo bem, o filho é seu, você faz o que você quiser Eu quero minha mãe, eu quero meu médico Eu quero meu marido, eu quero qualquer um menos você Sai daqui Marida, desse jeito você só vai piorar as coisas Vem aqui pra esse sofá, por favor Vem aqui, Mariana Calma Ai, droga Cadê a Lorena, hein? Ai, eu tô no banheiro ainda agorinha Ela liga aquele som, entra na banheira e esquece da vida Não, Cândida, vai lá Bate na porta, insiste, vai Ai, eu tô fio meio tonta Meu Deus, será que eu vou desmaiar? Célia, liga pro Diogo Liga pro Diogo Agora, tá, desce, liga pro Diogo Ai Essa posição vai te melhorar, agora respira fundo, vai Eu não vou perder meu bebê, Luciana Por Deus que eu não vou te dar esse gostinho Você não sabe o que você tá dizendo Se você se não tiver calma, nada disso vai acontecer Olha aqui o seu pulso Célia, manda o Jeremias tirar o carro que a gente vai ter que levar lá pro hospital agora Não vou, ai O que que tá acontecendo comigo? Eu tô sangrando, Luciana Fala o que que tá acontecendo comigo logo A gente vai ter que te levar pro hospital sim Vai lá, pega um copo de água, Célia, rápido Não se mexe, deita, por favor Não se mexe Olha, eu não vou poder fazer muita coisa aqui Mas eu vou te levar pro hospital Você tem um telefone aí pro seu médico? Tá na minha bolsa, no meu celular pode pegar Chama o meu doutor Marcones Eu vou ligar, vou pedir pra ele ir lá pra clínica do doutor Moretti Lá que você vai fazer o seu pré-natal, vai? O que que está acontecendo aqui? Ah, que de repente ela ficou branca que nem uma cera e começou a sangrar, Dona Lorena Clarinha, minha filha Meu Deus, o que que você está sentindo? Cuidador, eu tô sangrando de novo, Lorena Não, calma filha, não fala isso não, que é muito pior Chora, dá um pouco de água pra ela, por favor, toma, toma água Calma, calma Eu preciso de ouro, Lorena Por favor, liga pra ele, eu preciso tanto dele do meu lado Eu tô tentando, eu tô tentando Mas lá na loja só dá o culpado Liga pra agência, liga pro celular, continua tentando, vai lá ajudar ela, sério Seu médico já tá indo pra clínica Eu não acredito que vocês duas se engalfinharam que nem dois moleques de rua novamente O que é isso, tia? Eu tava na casa do meu pai, só vim aqui ajudar Não dá nada, mentira Você pensa que eu não sei, que você tá louca, você tá rezando pra eu perder meu filho Eu quero meu marido Você não tem o direito de falar sim dele Tenho sim, que é pro seu bem Tudo o que fazemos é pelo seu bem Mentira, é crítica em cima de crítica Seu marido tá fazendo corpo mole, Marina Em casa e no trabalho também Mas isso não é verdade Como não é? Eu acompanho vocês o tempo inteiro, tô vendo vocês aqui Você não vê nada, você espiona, você controla, você fica olhando pelo buraquinho da fechadura Isso é jeito de você falar comigo? Respeita sua mãe, menina Ela não me respeita Marina, você tá contaminada por esse rapaz Tô, mãe, eu tô contaminada, ele é meu marido e eu sou louca por ele É um vagabundo, um vagabundo, um vagabundo O que você falou? O que você falou, Silvia? Foi isso mesmo que você ouviu? Sabe o que eu acho, Tiogo? O que você acha? Eu acho que você, que você tá pensando que você tá solteiro ainda A impressão que você me dá é que você tá brincando de casinha de boneca Pega a mulherzinha, faz amor Pega a mulherzinha, vai almoçar Pega a mulherzinha, vai às compras Você ainda não realizou que você está casado Que você tem uma nova família, que o seu filho vai nascer Porque fica muito fácil, né? Você viver aqui, às nossas custas, usufruindo a mordomia toda dos pais Eu quero ver quando esse filho nascer Eu quero ver você viver esse casamento de verdade Eu quero ver você com os pés no chão Vivendo o cotidiano, as dificuldades do dia a dia Aí sim eu quero ver essa paixão resistir por mais de uma semana Você tá torcendo pra essa paixão? Não, não tô, não Você tá torcendo sim? Não tô É esse o seu sonho, mãe? Vê o meu casamento explodir? Vê o meu casamento ruim como o seu? Que a cada dia te salva mais um pouco? Eu vou fazer de tudo pro meu casamento dar certo, mãe? Sabe por quê? Porque eu amo esse homem Agora, se não der certo Você pode ter certeza Eu não vou ser hipócrita como vocês dois Que levam um casamento falido Fracassado Não admito que você fale assim comigo e com a sua mãe, menina Marina, chega A gente não devia ter vindo pra cá Esse foi o erro E eu, idiota, não percebi isso Tem mais uma coisa Eu não preciso morar aqui Eu não preciso do seu dinheiro pra fazer a obra do meu apartamento E muito menos do emprego na sua agência Chega Pra mim acabou Eu quero viver em paz com a minha mulher E vou viver Que vocês queiram ou não Marina, vamos embora Olha aqui, pera, pera aí, rapaz Não fica se fazendo aí de vítima ultrajada Porque isso não combina com você Vamos conversar Vamos botar a cabeça em ordem Eu tenho que conversar Nós estamos indo embora É isso Fica muito fácil colocar a filha contra os pais É muito fácil Colocar a nossa filha contra a gente Se tem alguém aqui que joga contra esse alguém É você Você disse olhando na minha cara Que queria que eu perdesse o meu filho Porque ia ser mais fácil eu me separar Você disse sim Eu achei que ia ser mais fácil pra você Achei que ia ser mais fácil pra você Porque eu não quero que você sofra Como você, mãe Fala Que eu não sofra Como você sofre Nessa porcaria de casamento sem amor Que droga, mãe Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa se você nunca amou ninguém Eu não tenho culpa, mãe Se você não se apaixonou Eu sou diferente de você Eu sou muito diferente de você Gente, para com isso Essa discussão só vai nos ferir Não vai levar a lugar algum A discussão já acabou Nós vamos pro hotel Não, não, não Não faz isso, Marina Não foi isso que eu quis dizer Afrânio, me ajuda Eu não quero que vocês saiam daqui E o que eu quero é que você O que você quer é infernizar a nossa vida Você não gosta de mim E torce pra esse casamento Não dá certo Você é uma pessoa ressentida Que tá puxando meu casamento pra baixo Eu não sou obrigada a aturar isso Não, não é verdade Eu não tô puxando o casamento de vocês pra baixo Eu só tô querendo evitar Que a minha filha Fale um desastre maior Silvia, Silvia Minha filha, deixa eu falar Perfeito, pera Diogo, o que é que você está fazendo? Eu já disse Eu não vou ficar mais um dia nesse apartamento Vou pro hotel Ah Quando a reforma é do apartamento Não se preocupe Que a partir de agora Quem assume a despesa sou eu Olha, vamos nos acalmar Não é assim que se resolvem as coisas Deixa, deixa Deixa ele ir, deixa ele ir O Theo se separou da Helena Tá lá naquele hotel Quem sabe ele faz uma boa dupla com esse tio O Theo tá separado da Helena Mas eu não tô me separando da Marina não A Marina vai comigo Vocês acham que eu ia deixar a minha mulher aqui Na mão de vocês dois? Mas ele é nossa filha Ela é minha mulher Meu amor Vai arrumar suas coisas, tá? Minha mulher, minha mulher Quero ver essa dedicação toda Quando você estiver morando sozinho Chega! Chega pra mim também Chega, pra mim chega Não façam isso, por favor Vamos conversar Estamos de cabeça quente Quanto ao apartamento Deixa, pai Você é melhor assim Não, você é desse estado Eu ficando também A Fran, eu posso deixar que da minha mulher cuido eu Vai cuidar da sua Que eu acho que ela tá precisando Bom dia Bom dia Você veio pras aulas da Márcia, né? Vim pro curso para Natal No terceiro andar O elevador fica no corredor à esquerda Tá, já é, Bricka Obrigado Vai, Bricka 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 Bom dia Bom dia Pra que andar? Vocês vão? A terceira, por favor Obrigado Coisa, né? Então os ascensoristas dessa clínica usam roupa branca muito chique Engana-se Os elevadores daqui são automáticos Não precisam de ascensoristas Os médicos e médicas dessa clínica são muito educados Mas provavelmente você não conhece esse tipo de tratamento, né? É Eu não conheço e não costumo conversar com gente desconhecida Desconhecido, Zé? Tchau, primo Abusada, desgraçada! Não aceita provocação Essa menina me persegue O que ela tá fazendo aqui? Ela trabalha aqui, meu amor Não me interessa Ela que usa um radar e suma toda vez que eu apareço Tá bom, Marina Vamos providenciar um radar pra você Tá bom? Pronto Tá entregue, meu amor Faz só a linha de grávida que eu vou tomar um suco e volto pra te pegar mais tarde, tá? Você não vai olhar nenhum, Diogo Você vai ficar aqui, você vai entrar e vai participar comigo Foi o que você me prometeu, tá cheio de honra dentro Meu amor, acabei de lembrar que eu tenho que ligar pra um cliente Eu não quero saber do seu cliente, é o Diogo Meu amor, é trabalho E você quem? Marina Tudo bem? Eu liguei pra você ontem, lembra de mim? Claro Que bom que você veio E acho que trouxe também o futuro papai Trouxe, você quer o Diogo, meu marido Você quer a massa, professora do curso Pronto, tá entregue Eu não tô entregue Você vai ficar Meu amor Você vai ficar, Diogo Mas é claro que ele vai ficar Vamos entrando Vamos entrando A aula já vai começar E claro que ele vai ficar Olá, boa tarde Olá, boa tarde Marina, de novo Vamos participar da nossa aula também Por favor, acomode-se Sente-se ali Tirem os sapatos Desculpa o atraso Tira o sapato, amor Isso, fiquem bem à vontade A gente já passa o jeito Bem, turma Nossa aula de hoje é sobre o trabalho de parto Nós vamos aprender tudo sobre esse processo E o que vocês podem fazer Para terem um parto bem tranquilo As respirações O relaxamento As massagens E as posições facilitadoras Vamos começar por um exercício respiratório A respiração profunda Coloquem todas as mãos sobre o abdômen Isso E nós vamos inspirar pelo nariz Enchendo o abdômen de ar E soltar o ar pela boca Contraindo bem o abdômen Meu amor, vou de fora tomar o abdômen Eu tô meio enjoado Você fica enjoado sentado Respira fundo e presta atenção na aula Isso Essa é uma respiração para ser usada nos intervalos entre uma contração e outra Respira Respira E solta Isso Agora os papais vão colocar as mãos sobre o abdômen da mamãe Isso E vamos ajudar as mamães a fazer a respiração Vamos Observem, orientem Vocês é que vão estar lá dando as dicas e apoiando O papel do companheiro é muito importante nessa hora Respirem junto com ela Isso Isso O papel do companheiro é muito importante O papel do companheiro é muito importante E o papel do companheiro é muito importante Frano, o que eu tô fazendo aqui? O jogo acabou de entrar, Silvio Deixa que eles fiquem assosos um pouco Ela precisa dele neste momento O que será que vai acontecer, hein? A Marina vai sofrer, Fran A Marina vai sofrer duas vezes O que segurava esse casamento era esse bebê Agora esse casamento não vai resistir A Marina vai sofrer Quem sabe você não tá enganada, Silvio Quem sabe esse amor seja muito mais forte do que você imagina Você não concorda comigo? Não, eu acho que esse casamento tem chance de dar certo Não consigo acreditar nisso, não consigo Eu conheço o Diogo, parece que eu tô até vendo o que vai acontecer Você não acredita que ele possa amar nossa filha de verdade? Que eles possam viver com uma história de amor, Silvio Com todos os erros, com todos os acertos de um casal qualquer Você não acha isso possível? Mais erros que acertos, não é, Fran? Mais sofrimento que felicidade Mais dor que prazer É isso? Você acha que vale a pena a vida assim? Você acha? Eu vou avisar o Rafael e a Lorena que eles precisam saber Alô, Leila? É, Fran, por favor, me liga com o Rafael Eu sabia que alguma coisa ia acontecer Meu amor Por que a gente perde um filho Diogo? Por que? Um filho desejado, querido É tão injusto A vida é assim, meu amor Existem coisas difíceis E nem sempre justas E aí a gente tem a opção de pegar essas coisas difíceis E fazer da vida melhor ou pior A gente vai segurar a mão da minha irmã Eu tô com você Tá A gente vai segurar a mão da minha irmã Eu vou poder ter mais filho, meu amor Quantos a gente quiser E assim que daí a gente vai começar a praticar De manhã, de tarde, de noite Uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes Você não vai me deixar Não, não fala assim, meu amor Eu tô aqui com você, meu amor Não fala assim Eu te amo tanto Eu também te adoro Eu também te amo 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 A CIDADE NO BRASIL Faça o quê? Que eu finge que não conheça essas pessoas? Mas precisavam ser tantas, Diogo! Só na sala do cinema foram três? Não, e é impressionante como todas se penduram no seu pescoço! Quem você queria que eu fizesse? Não me encosta, não me abraça, que minha mulher tá olhando! Isso é muito fácil pra você fazer piada, agora é pra mim, Diogo, que sou a sua mulher! É muito chato ficar do seu lado com um sorriso amarelo, entendeu? Achando, fingindo que acho muito natural o festival de beijos! É natural, a partir do momento que você conhece as pessoas entre amigos, é natural a troca de beijos! Você sabe muito bem disso, faz parte da nossa cultura! O que eu sei, Diogo, é que eu estou vivendo a maldição da Luciana! Que me disse, o dia da nossa casa me aturando na minha cara que eu ia viver esse inferno, tá? Entrar com você num lugar e encontrar meia dúzia de gatinha e ficar na dúvida se você foi pra cama com alguma delas! Mariana, chega de falar besteira! Chega de falar besteira! Cansei! Parou! Vocês não iam no cinema? A ideia era essa, a gente já tava lá dentro, aí voltamos! Brigamos! Brigamos não! Brigou! Você brigou comigo que eu tava louco pra assistir o filme e depois saí pra jantar do jeito que a gente combinou! Você sabe o que você tá fazendo, Mariana? Não, eu não sei, o que eu tô fazendo? Você tá arruinando o nosso casamento igualzinho o Heloísa fez com o Sérgio! Não me compara com essa maluca! Agora eu vou logo te avisando, eu não sou Sérgio, não! Você não vem de faca de agressão pra cima de mim, não, que eu te dou o troco! Vai me bater agora, Diogo, vai! Não vou bater, vou revidar! Ah, tá aí! Tá aí, tô pagando pra ver! Quero ver você me gostar, Mariana! Não dá um tapa na minha cara pra você ver se não vai valer! Diogo! Vai! Dá! Tunevalente! Vai! Ai! Café Geste! Eu falei que dá, você duvidou? Diogo, meu pai, que é meu pai, nunca me encostou a mão! Você nunca enlouqueceu o seu pai do jeito que você tava fazendo comigo! Desgraçado! Eu vou matar você! Espera com isso! Espera com isso! Eu mato você, Milagre! Que ódio! Que isso, Diogo? Batendo na menina? Não bateram ninguém, só dei o troco! Só porque a mulher pode fazer o que quiser, me fez pagar o maior mico na frente de todo mundo no cinema! Eu, hein? Muito mimadinha pro meu gosto! Marina! Marina! Look at the pictures below! Marina, abre a porta, que eu tô cansado, eu quero deitar! Marina! Vem cá, você tá achando o quê? Você tá com a razão? Você tinha que fazer o que fez lá no cinema? Ai, Marina, deixa de ser criança, vai! Deixa de ser mimada, abre a porta, pô! Vem cá, você acha que eu vou aguentar você assim? Chata desse jeito, pegando no meu pé? Eu não tô brincando não, hein? Você tá seguindo o caminho da Heloísa! Eu tô te falando! Marina! Depois não vai dizer que eu não dei chance, que eu te esnubei! Marina! Meu amor, abre a porta, pelo amor de Deus, Marina! Tô morrendo de cansaço, eu quero deitar! Abre a porta pra gente conversar! Abre a porta pra gente conversar! Marina! Ó, se eu soubesse que você ia armar esse circo, eu tinha ficado no Chile, que lá tava muito bom! Eu só voltei por causa de você, você sabia disso? Teu pai me disse que você tava triste, que não tava comendo direito, por causa de você que eu voltei! Babaca, né? Babaca que eu fui! Você não vai abrir! Você não vai abrir! Você não vai abrir! Você não vai abrir! Muito bem, não abre, mas também depois não reclama! Você pode não acreditar, Tiogo, mas eu tô muito triste de saber que a relação de você chegou a esse ponto! Você sempre torceu contra a Silvia! Por favor, vamos ser sinceros, pelo menos isso! Eu não torci contra! Eu nunca fui contra você, nem contra o casamento! Eu sou a favor! A favor da felicidade da minha filha! Mas se você achava que a felicidade da sua filha viria com a separação, eu acho que é só aguardar! A gente resolveu dar um tempo, porque do jeito que tá, não dá pra continuar, não! Onde é que ela tá? Ela tomando banho! Ela deve tá arrasada! Tô arrasada não, mãezinha! Pelo contrário! Bom dia! Acordei faminta hoje, com uma fama de lioa! Marina, eu tava conversando com a sua mãe sobre o que nós falamos! A gente dá um tempo pra pensar melhor! Uhum! Tudo bem, Diogo! Não vou pedir, pelo amor de Deus, ou implorar pra você ficar comigo! Você não quer mais! Fazer o quê? Não é isso, Marina! A gente já falou sobre isso! Exatamente! A gente já falou sobre isso! Sem estresse! Tá na boa! Shirley, me dá um cafezinho, por favor! Até porque, Diogo, eu posso perfeitamente criar meu filho sem você! De filho? Ah, não contei não? Notícia de última hora! Eu fiz um exame de farmácia! Tô grávida! Tchau! 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 Abertura 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 Música Ai mesmo, acho melhor tu dar uma olhada na garota lá, hein? Ela entrou no mar e o mar hoje não tá pra brincadeira não. Música 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 Salve, eu e você. Tá. Tá. Tudo certo. Você vai fazer o quê? Vou pegar umas coisas e vou pra casa da minha mãe. Eu não desfiz a sua mala de Petrópolis, ela tá... Ela tá lá no quarto, é só pegar. Tá bom. Eu não desfiz. Eu não desfiz. Não desfiz. Não desfiz. Não desfiz. Não desfiz. Eu não desfiz. 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 pra ninguém. Pra mulher, você quer dizer, né, Diogo? Principalmente. Posso entrar? E? Uns irmãos trocando confidências. Que engraçada, a gente tava falando em você. Em mim? O quê? Sobre histórias de amor que podem recomeçar. Eu, hein? Brincadeira dele, Lu. Brincadeira. A gente tá falando da Marina. Ah, sim. Da Marina, é claro. Bom, Marina pode, né? Aliás, eu não diria nem que é recomeçar. Eu diria continuar, porque vocês foram feitos um pro outro. Bom, Vidinha, vim aqui pra te dar um beijo, tá, minha flor? Até já. Cara, não quer um beijinho, não? Tá bom. Não. Ai, que tia! Eu odeio ouvir, não. Você tem alguma ideia do que tá acontecendo entre a gente, Pedido? Química. Combustão. Isso é raro na vida saber. Eu realmente acho que a gente pode fazer muita coisa junto. Se você me dar dois minutos... Onde é que você vai? Eu vou colocar uma camisa. Que expedito! Você tá com medo de mim. Imagina! Por que eu teria medo de você? Por quê? Por que você teria medo de mim? Eu perguntei primeiro. Eu disse que você tem medo. Eu disse que você tem medo. Eu disse que você tem medo. Marina. A gente não devia ter feito isso. Se você não gostou, a gente não faz. Você gostou? Gostei. Mas é que... Então, Ricardo, se você gostou, Ricardo, expedito, não foge, não. Quando a gente gosta, a gente tem que repetir. Sabe o que eu me lembrei agora? Aquela porta tá aberta. Imagina, expedito, a gente aqui no meio do maior maço, se beijando a beça e de repente entra alguém e pega tudo. Você, expedito, é muito maluco, sabia? Eu? Você. A Lorena sabe o que é bom. A gente se esbarra. Eu não sou como você viu. Eu não sei dizer o que você pediu. Mas a vida dá voltas. Olha, Lorena, eu só acho que você tá se adiantando muito. Tá fazendo muito drama por causa de nada. Expedito e eu não passamos de uns beijinhos na boca, a gente não foi pra cama. Não, minha querida. Pra mim, que não sou moderninha, beijo na boca já é sexo. É o verdadeiro sexo oral. O outro veio depois. Não é necessário que ele leve você pra cama pra eu me sentir superada. Se vocês se beijaram, é porque vocês têm atração pelo outro. Quer dizer que mais cedo ou mais tarde, entre hoje e amanhã, vocês vão pra cama. E antes que isso aconteça, antes que você saia gritando por aí, tirei o namorado de Lorena, eu vim aqui lhe dizer o seguinte. Ele não me pertence. Portanto, você não está me tirando nada. Eu amo o Expedito. E sempre soube que, de repente, ele poderia se encantar por uma outra mulher, uma mulher mais jovem. Assim como o Joe poderia ter trocado você por uma mulher mais inteligente. Tava demorando. Quer dizer, então, que agora, além de tudo, eu sou burra. Faça o exame de consciência, Marina. Pense em como você levou o seu casamento durante meses. E o que você agora está fazendo por vingança. E tire as suas conclusões. Eu tenho duas coisas pra te dizer, Lorena. A primeira é que você está certa. E a segunda é que o maior ato de burrice da minha vida foi ter me casado com seu filho. Ato de burrice? Pois eu achava que era um ato de amor? Você era tão apaixonada por ele? Você não respirava sem ele? Você só sabia rir quando estava do lado dele? Você só tinha olhos pra ele? Eu sei. Mesmo assim, eu não devia ter me casado. A gente não devia ter ido morar juntos. Aquele grude de manhã até de noite. Essa sim, foi uma grande burrice. Eu chego à conclusão que só em casas separadas uma relação tem chance de ser duradoura. Lorena, casamento não passa de uma grande promiscuidade. A mesma cama, o mesmo banheiro. Qual é o amor que resiste a tanta falta de segredo, a tanta falta de mistério? Depois de um tempo você já sabe até o que o outro pensa, como é que vai dar certo. E eu fui burra, fui burra, fui burra sim, fui idiota, engravidei logo pior. Eu quis engravidar. Você mesmo grávida não foi obrigada a se casar. Nós tentamos comecer você e eu, sua mãe, mas você não, bateu o pé. Se portou como uma criança querendo um brinquedo, pronto, deu o que deu. Eu e seu filho ainda nos amamos muito. O que nos afastou foi justamente estarmos muito próximos. É, aquele grande amor condenado a não dar certo. Os romances estão cheios deles. A torcida contra ajudou muito, inclusive a sua. É mentira sua. Eu nunca fiz muita festa para que você se casasse com ele, mas depois que vocês se casaram, torci pela felicidade de vocês. Porque não tinha outro jeito. O que é, Lorena? Pode falar, já estou separada dele mesmo. Você sempre me podou, você sempre achou e continuou achando que o Diogo merece uma mulher melhor do que eu, não é isso? Isso nunca foi nenhuma novidade. Qual é a mãe que não quer isso para o seu filho? Qual é a mãe que acha que o seu filho vai se casar com uma mulher melhor do que ela? É por isso que você quer se vingar de mim? Porque eu achava que meu filho merecia uma outra vida e não a vida que ele estava levando com você enquanto estava casado? Você está sendo tola, você está enfiando os pés pelas mãos. Querendo ferir a minha, o Diogo, você está se ferindo. Você não está seguindo o seu coração. Eu vou ser sincera. Você quer o expedito? Ele quer você? Pois então sigam seus desejos. Corram para a cama, satisfaçam-se. Lambuzem-se de amor que não há coisa melhor no mundo. Vocês são jovens, vão se divertir muito embaixo dos lençóis. Mas se você está fazendo isso para me provocar, para provocar o Diogo, é você que vai acabar machucada e vai levar o expedito junto com você. Eu gosto do expedito, Lorena. Eu não vou negar. Tem muito tesão entre a gente. Nós trabalhamos juntos. É natural que a gente se descobrisse, se interessasse, se encantasse. Temos afinidades. E eu não vou mentir para você. Nessa minha fase de separação, o expedito tem me dado muita força. Você está querendo provar que para esquecer um grande amor, precisa de um outro amor. Não. Eu já tentei, mas eu não consigo esquecer o seu filho. Ah, é? E como é que você consegue beijar o expedito pensando no Diogo? Qual o problema? Qual o problema? Eu não consigo pensar em dois homens ao mesmo tempo. Meu Deus, se há um só, já ocupa tanto espaço. Ainda mais dois. E quem você está traindo quando está beijando o outro? Olha, Lorena, você vai me desculpar, mas isso tudo para mim é muito moralismo, sabe? A minha geração é muito diferente da sua. Eu não tenho que me sentir exclusiva, nem ser fiel a um homem, porque eu quero ir para a cama com ele. Mas isso não é amor. Mas eu não estou falando de amor, eu estou falando de cama. Mas eu não sei como é que é ir para a cama sem amor. Dar beijo na boca sem amor. Dizer eu te amo sem amor. Realmente, eu devo estar muito desatualizada em matéria de sentimentos. Mas eu prefiro continuar assim. Eu já vou indo. Agora você entende por que eu tinha pressa em encontrá-la e dizer tudo o que eu tinha que dizer. Só não queria que você achasse que você estava me enganando. Eu não ia te dar essa oportunidade. Você pode abrir a porta para mim, por favor? Tá muito magoada, né, Lorena? Não vai conseguir me perdoar nunca. Não, Marina. Pelo contrário. Você é muito jovem. Você vai aprender. Você vai amadurecer. Vai aprender a não brincar com amor. A levar a sério o sentimento dos outros, os seus. Bom, você avisa para o expedito que eu já estou indo. Se ele quiser falar comigo, ele me encontra em casa, como sempre. Não vai conseguir. Ela foi embora. Eu tenho que falar com ela. Calma, expedito. Calma. Senta. Senta. Ela foi para casa. Depois você conversa com ela lá com calma. Agora vem cá. Vem. Faz esquecer de tudo. Passa só na gente. Calma, Marina. Eu não quero magoar a Lorena de jeito nenhum. Ela não está magoada. Ajeitada talvez magoada não. Mas eu achei que ele está bem. Ela está confiante. Está com astral, bom. Está. Ele está bem mesmo. Eu confesso que... Ah, Diego, eu fiquei com medo que ele entrasse em depressão, que ele se entregasse, que ele ficasse pessimista. Mas não. Graças a Deus ele está contribuindo muito. Você vai ver só. Daqui a pouquinho eu vou estar te dando notícias de que ele já saiu do hospital, de que ele voltou a tocar, você vai ver. Eu senti saudade de você. Eu também, Diogo. Minha sorte é que com esse problema do meu pai a minha cabeça tenha andado tão cheia que se não... Você sabe que essa viagem é importante para mim. Na verdade, eu também precisava sair daqui, nem que seja por um tempo. Enfim. Mas vai ser bom para mim, vai ser importante. Eu sei. Eu vou sentir saudade. Me escreve, tá? Me manda notícia, por favor. Tá. Quando você sente saudades, pensa nos momentos que a gente já passou. Agora pensa nos bons, viu? E não foram poucos. Não vou pensar em nenhum momento ruim. Prometo. Você vai conseguir até o aeroporto? Ah, Diogo, eu não sei. Eu acho que eu queria evitar essa formalidade, despedida. Mas se der, eu apareço. Tá? Tá. Oi, Diogo. Oi, César. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Diogo veio se despedir. Boa viagem. Obrigado. Eu tô indo para uma reunião na sala do Onofre. Se você precisar de alguma coisa. Tá bom. Eu tava até agora com meu pai. Tá tudo bem. Ah, ótimo. Mais uma vez, Diogo, boa viagem. Que tudo corra bem. Obrigado, César. Tchau. Pensar que tudo podia ter sido completamente diferente com nós dois. Alô. Fala. E aí? Não, não esqueci não, rapaz. Não, tô passando aí daqui a pouco. Tá certo. Valeu. Braço. Tenho que nem essa. Eu tenho que resolver umas coisas ainda. Passar na loja, passar na agência. Enfim. Se você puder, se você conseguir, passar no aeroporto, dizer um tchau. Tá. Eu não prometo. Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Sei amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Vou ficar torcendo por você aqui Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Mata-lhe isso Diogo! Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Quero um amor maior Um amor maior que eu Quase que eu não te pego. Eu disse que você não viesse. É que eu passei lá na clínica pra ver meu pai. Como é que ele tá? Tá bem. Tá se recuperando. Eu sei que tá sendo difícil pra você, mas... Eu tenho certeza que ele vai ficar bom, viu, Lu? Obrigado por ter vindo. Eu vim aqui pra te dar um beijo de despedida. Não é pra sempre, viu? Eu volto. Eu sei. Espero que eu volte. Será que vai ser diferente? Só vai depender de nós dois pra dar certo. Eu vou torcer. Pra eu voltar? Pra dar certo. Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Ah, eu acho que eu cometi um grande erro quando eu fui contra o namoro desses dois. Aí eu concordo com você. Ainda tá em tempo. Você acha? Eu acho. Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Magoarei mesmo assim Mesmo sem querer A gente já fez coisa muito pior Em lugar muito mais cheio Vai Vai, vai, tá na hora Vou, mas eu volto Sabe por quê? Porque amor de primo não acaba Não acaba nunca Se é amor Se é amor Se é amor Quero um amor maior Vou, vou amar Um amor maior Eu vou me back Quero um amor maior Um amor maior que eu Maior que eu Maior que eu Maior que eu La, 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 la La, 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 la Um amor maior que eu Isso é hora Sinceramente, hein Saco Merdo Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior Um amor maior Que eu Quero um amor maior Um amor maior Um amor maior Você nem passou em casa Eu tinha que ver você primeiro Não vou acreditar O que Mas eu passei a noite toda Sozinho com você Eu também Eu só não sonhei Porque eu não consegui dormir Mas eu passei a viagem inteira Pensando em você E cheguei numa Cheguei numa conclusão Muito importante Se por acaso Você ainda estiver namorando Com o doutor fantástico A gente vai ter que marcar um duelo Estou falando sério Muito bem Porque eu não tenho doutor fantástico É não? Estou livre Estou livre pra você E a Eide quis colocar entre nós duas Ouviu? Ah, um homem que passou a noite inteira sem dormir Precisa de? Precisa de uma cama pra descansar Não necessariamente pra descansar Eu quero... Ah, Diogo, não, não, não Não, Diogo, você tá louco Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Diogo, pode, pode, pode Você vai me derrubar Eu vou mesmo te derrubar na cama É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Eu quero um amor maior O amor maior que eu Então seguirei meu coração Até o fim Até o fim Pra saber se é amor É um amor maior que eu Um amor maior que eu Que eu Quero um amor maior É um amor maior que eu Maior que eu Amor de dentro pra fora Amor de dentro pra fora Amor de dentro pra fora Amor de dentro pra fora